Olá meus amigos tudo bem com vocês meu nome é Pedro Henrique e este canal é o PH Maiúsculo Variedade Minúsculo o seu canal de variedades e hoje estamos aqui com mais um quadro mestres da dublagem mais uma homenagem a um grande dublador e após a vinheta você vai ficar sabendo quem é este grande dublador. Vamos lá Pedro Henrique apresenta PH Variedades e hoje nós vamos homenagear este grande dublador o nosso querido André Filho na verdade o seu nome original é André Pereira dos Santos Filho André Filho nasceu no dia 21 de dezembro de 1946 no Rio de Janeiro e nos deixou no dia 14 de março de 1997 aos 50 anos no Rio de Janeiro nosso querido dublador André Filho infelizmente é saudoso né uma luz de muitas vozes né e eu vou trazer claro é ator e é André Filho né não não deixando esquecer que todo dublador também é um grande ator né André Filho iniciou sua carreira de dublagem na dublagem né como ator em 1962 1962 ele iniciou sua carreira André Filho e passou por várias casas de dublagem inclusive a Herbert Richard né é muitas coisas interessantes e já já vou mostrar aqui para vocês quais foram as suas dublagens já já para vocês e agora você vai relembrar algumas dublagens do dublador André Filho eu quero o que eles querem e que todo cara que veio para aqui e que se arriscou que deu tudo de si quer que nosso país nos ame tanto quanto nós amamos ele e se pra gente voltar amanhã a gente volta vai estar aqui não é gordão é e eu tinha razão ele é interessado em menores é parece menor não parece mas me lembra alguém senhor White eu gostaria de saber se o senhor não poderia mandar metade do meu salário semanalmente para este endereço aqui três olhos não branquinhos senhores o piloto precisa de médico eu espero que esse pequeno incidente não deixe você comer de boa estatisticamente é a forma mais segura de se viajar ok isso dizer sim é que tem boa sorte boa sorte para nós dois as cartas dizem que elas vão ser amantes queria que eu caísse não é onde está Ania? você já deu o máximo Strongman agora é minha vez tu és Goddard McCloud talvez eu seja tu és Goddard McCloud ferido em batalha banido da aldeia de Glenfinan há cinco anos e tu pareces uma cabra e fetes como Strume e não tens conhecimento algum apesar do teu potencial e agora sai daqui o que que ele quer com a Anies Perses? ele está fazendo um negócio com o olhar de vidro e a filha dele Bracken ele vai se casar com ela e ele é o responsável pela medicina de pés pretos, não é? sim e esse camisa de ferro é um jovem chefe de guerra, não é? sim e os fantasmas é o chefe daquela região de Castores, não é? estamos aqui reunidos para receber Shlomo Kuprim, um judeu de Odessa a caminho de Jerusalém através da cidade de Nova York o problema dele é nosso a salvação dele é nossa salvação e há outros esperando, neste exato momento o trabalho deve continuar senhorita? senhorita? por gentileza, pode me dizer onde eu consigo um exemplar do All Street Journal? estou tentando descobrir a cotação da bolsa para saber como vai ver o controle acionário é tão difícil saber a cotação aqui, né? olha, uma história muito engraçada eu já estava na estação passagem na mão olha você é a última pessoa que a pessoa vai encontrar este carro pertence ao embaixador paquistanês é verdade? sintomático, não? saí da prisão há cinco minutos e já estou em carro quente o homem não foge por estar travando uma luta injusta e nem ataca porque sua luta é justa ele foge porque é o mais fraco e conquista por ser o mais forte mas diretamente porque seu líder o fez sentir-se mais forte só estou perguntando é possível para Max prever a jogada de um dado? claro que não só estou interessado cientificamente e olha aqui, esquece a história do dado pensa numa roda de roleta Max poderia dizer por um simples giro da roleta que número vai dar? por acaso eu sei que a frota irá para o norte amanhã Barcelona, Roma, beleza? na minha terra conversamos com nossas mulheres não as seduzimos com plantas na minha terra, cristão existem mulheres de tal beleza que dominam a mente e a alma de um homem e ele fica pronto a morrer por elas o pôr do sol está próximo neste maldito país não existe o sol ele está dirigindo a diligência e daí? eu... eu estava só imaginando então pare de imaginar mais alguém aí está imaginando? não vamos voltar a Galvez só ah, me cortei com uma garrafa de bebida ah, pega uns copos aí isto é um bojolê, bobalhão Mula Novan 71 ah, você nunca limpa as tal espelunga aqui, não? nem você consegue ver assim mas eu estou escrevendo e só para você você nem me deixa ler o que está escrevendo nem que seja o seu primeiro poema imagina só eu lendo a sua primeira poesia ah, 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 ah vou dar uma paradinha se você deixar eu... se você deixar eu ler deixa eu escrever a letra disso aqui quem mandou você? ninguém, ninguém é, é você fez isso de farra? foi, foi foi? Dime Constança Dime Constança se estiver mentindo eu volto e mato você na cozinha Batista Salvano Batista Salvano oh, cara sabe que eu não sei? esse é o problema eu não posso pensar eu não tenho cérebro tudo palha isso eu não sei mas também tem tanta gente aí que não tem cérebro e que fala não é? é, não como vai você? como vai você? oh, verdade? oh, verdade? ah, você vai adorar as coisinhas que eu comprei olha só olha que baionetazinha ali dá olha olha só é auto limpante também um barato, né? e não enferruja ah, tem outras coisas também tem uma que é pra você chama-se defesa feminina ou espetinho diga pra ele que eu acho ele idiota Ed pode dizer que eu falei isso? fui eu H.I. McDonough e se ele quiser discutir sabe onde pode me achar no presídio de segurança máxima pra homens no condado de Maricopa rua State Farm 31 Tempe, Arizona eu vou estar esperando às vezes você diz coisas espantosas, Nick não é nenhum problema eu estava só perguntando a você mais nada, tá? nada demais o Fred quer sair? você levou ele? você tem que levar ele, Nick quantas vezes eu tenho que dizer isso a você? o tempo está correndo nós devemos pegar a Pátio antes que ele nos pegue eu sei como dar cabo deles nós jogaremos todos os nossos trunfos numa só mão e faremos isso aqui como? disse como é, Max para o Sr. Dodson e o Sr. Bensinger uma boa briga é uma entrada fique atento daqui a pouco estaremos aí segundo o Max mas tem uma coisa boa podemos sair cedo os guardas do Khan prenderam o Racine e nós temos de ir a Bagdá libertá-lo você não, Nida ficará aqui com os Azul Bens leve-nos a Bagdá o mais rápido possível para Bagdá enquanto o Bacar mandar em Bagdá nunca é mesmo? não, quero dizer sim, é claro vai ser uma sensação santas manchetes mal posso esperar para ver o que acontecerá sem fotografia por favor sem fotografia talvez alguns instantâneos acontece que eu trouxe comigo a minha famosa caixinha de mil utilidades na sacola acho que hoje vou experimentar Bolt Bart, como vai? como está a escola? foi? bom, então devíamos nos ver mais que tal sábado na minha casa? você sabe onde eu moro miseráveis esses vagabundos italianos não perdem por esperar e quem é que eu posso ajudá-lo desta vez Coronel Trauto? querem que você Martinha da Libra expulsar o general de lá será um grande prazer mas eu estou e não vou deixar que aquele bandido internacional domine uma região desculpe mas eu não tenho tempo a perder com você está querendo brincar Mariel escute aqui o mundo humano é uma bagunça a vida submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá se você quer a coisa bem feita tem que fazer pessoalmente primeiro temos que criar o clima essas foram algumas dublagens do nosso querido André Filho que dublador fantástico e agora vamos ao encerramento do vídeo para vocês vamos lá este foi mais um mestres da dublagem mais esse quadro maravilhoso para vocês mais uma homenagem a este grande dublador André Filho e se você gostou desse vídeo peço a vocês que compartilhem suas redes sociais porque aí vão ficar conhecendo meu trabalho acione o sininho também para receber todas as notificações dos meus vídeos se você pulou aqui de paraquedas e caiu aqui neste momento este canal é o PH variedade PH maiúsculo variedade minúsculo tá bom e deixa o joinha caso você tenha gostado comenta aí se você gostou do vídeo se você se lembra desse dublador comenta aí para mim para a gente conversar e é isso aí gente lembrando a vocês que o PH variedades acontece sempre em três edições todas as segundas às 22h todas as quartas às 22h e todas as sextas com esse vídeo aqui sempre às 22h tá lembrando a vocês também que esse vídeo vai estar disponível após a sua exibição aqui na minha playlist no YouTube tá bom para você maratonar em mestres da dublagem beleza então gente muito obrigado um grande abraço a todos até o próximo mestre da dublagem partiu